Prepara a nossa cama Eu chego louco de saudade, muito apaixonado Dessa vez, meu bem, volto pra ficar contigo a vida inteira Deixa o abajur do quarto aceso e a porta encostada Vou chegar de leve e entrar de mansinho no seu coração Me abrace, me beije, por favor, querida, não me digas nada Receba este homem louco de amor, louco de paixão Vista aquela camisola que te deixa atraente Quero admirar seu corpo na camisola transparente Depois que eu estiver cansado de beijar sua boca bela Então me sirva uma bebida e jantaremos à luz de vela Vista aquela camisola que te deixa atraente Quero admirar seu corpo na camisola transparente Depois que eu estiver cansado de beijar sua boca bela Então me sirva uma bebida e jantaremos à luz de vela Oh, oh, oh Oh mama Oh, oh Oh, oh